Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygen Not Included da nossa base quebrando gelo, e a galera está trabalhando aqui, a produção do aço meio que voltou, agora é só uma questão de tempo, agora é esperar os cascudos aqui começarem a soltar as ovas, inclusive, por que eles estão bravos aqui? Ah tá, é porque eles vieram pegar a ova manualmente, deixa eu manter essas portas aqui abertas, aberto, aberto e aberto, aí certo? Por enquanto certo, até vai acumular uma grande quantidade aqui de óxido de carbono, mas depois a gente se preocupa em tirar ele daqui, não vai ser algo tão difícil assim não, esse vulcão aqui está dormente agora, essa fumarola aqui também está dormente, e tudo está aparentemente ok, né? Já temos ali nossas larvas já transformando diretamente de óxido de carbono em petróleo, e esses caras estão atualizando esses geradores aqui a petróleo agora para nada, né? Deixa eu só desabilitar aqui, desabilita, desabilita esse aqui para eles pararem com essa ativação, é... aí chegou uma ova ali agora, deixa eu ver como é que está aqui, deixa eu... vamos ver o que tem na impressora primeiro, não, o povo aí não aguenta ficar na cadeira, né? É um desespero que eu nunca vi, olha aí, já tem essa porcaria, inclusive eu já até vendi, obrigado, obrigado, vai virar... vai virar fio para eu fazer outras coisas Então, aqui já está no esquema, quebrou aqui de novo, né? Porque provavelmente colocaram madeira quente outra vez dentro dessa bagaça aqui É isso mesmo, ó, 552kg de madeira, toda vez que ele junta com o outro aqui, mas é isso aí é fácil de resolver, ó Eu vou puxar para o lado aqui, vou cortar aqui, e vou fazer uma saída só para ele, aí ele sai 1kg e não quebra, certo? E vamos acelerar o jogo, o que que falta só aqui para mim, para poder realmente... isso aqui tem que sair daqui, tá? Isso aqui vai sair daqui depois, foi mais um... não vou nem falar que foi uma zoeira, porque não foi uma zoeira, né? Mas foi mais um teste isso aqui, o ideal mesmo é uma bomba manual só, tá? Uma bomba manual profunda, né? Dar conta de tudo É porque aqui eu queria separar as tarefas, mas no final das contas... besteira, perdi tempo só Sabe o que eu deveria fazer também? Eu deveria colocar outra bomba aqui, ó Eu coloquei duas, vou colocar mais uma, tá? Porque aí eu vou somar essa outra com essa aqui, ó O problema é que agora está tudo ao contrário aqui, né? Aqui ficou desse... bom Vou fazer outra bomba aqui, ó No caso Ela vai vir por aqui Por aqui Vai pular aqui também Vai vir linha reta aqui, vai descer aqui E vai entrar com uma ponte Aqui, igual aquela outra Na verdade, é aqui, né? Aí a ponte vem aqui E a prioridade É a que vem de lá, assim, ó Dessa forma vai ficar girando sempre o mesmo petróleo Porque aqui está lento, né? Porque eu estou trazendo petróleo de outros lugares Olha lá, está saindo petróleo quente aqui, inclusive, ó Duzentos e trinta e poucos graus, ó Faltou mais alguma ponte? Acho que não Mas faltou aqui Assim Está inacessível essa desconstrução? Está inacessível Desmonta aqui, desmonta aqui Isso vem até aqui depois Está inacessível ainda, viu Marcelo? Eu estou usando esse bloco aqui, tá? Mas, na verdade, eu tenho que tirar tudo isso aqui Porque se aumentar muita pressão, esses blocos vão quebrar Então não faz sentido usar esses blocos aqui Pode quebrar tudo e trocar para o bloco de Permeável ar depois Mas antes Vamos, filho Quarenta e sete ovo de pacu Outra bomba aqui Energia para ela E aqui nós vamos trocar O material Aqui já praticamente eu posso arrancar tudo isso aqui, né? Já é uma água só que vai escorrer para o lado de lá O restante vai ficar aqui embaixo É petróleo e etanol Só que eles não vão chegar aqui Pronto E eu vou fazer o capacete aqui depois Não é que eles podem descer por... Ah, não pode mais que eu arranquei aqui, né? Está escada aqui e resolve Essa bomba foi de aço? Foi E aqui nós vamos fechar aqui Agora vamos começar nesse episódio aqui A dar uma organizada nesses líquidos aqui embaixo Pronto Dessa forma aqui Fica perfeito Deixa eu ver como é que está aqui a saída dos líquidos Para a gente poder trabalhar Eu falei que ia pôr turbinas já aqui para funcionar, né? Se eu colocar agora não adiantaria muita coisa Eu vou dar uma segurada então nessas turbinas aqui, tá? Não faz muito sentido Eu ainda preciso tirar essas águas quentes daqui Uma maneira de transferir a temperatura desse magma Que vai cair do vulcão aqui mais rapidamente É só eu fazer isso aqui, ó Para quem não conhece Vamos utilizar aqui tungstênio Que ele não vai deter É só fazer isso aqui, ó Só fazer isso aqui Uma descida de blocos de malha Quando o líquido passa aqui dentro Ele passa a trocar a temperatura Com o ambiente Certo? Enquanto ele está caindo Se ele não se transformar em líquido Ele vai cair Ele só vai trocar a temperatura Quando pingar lá embaixo Dessa forma o magma vai começar A trocar a temperatura já na descida aqui, ó E vamos começar a bombear essa água toda O pior que eu já tinha as bombas aqui Eu arranquei, né? Agora não tem mais como voltar nada para cá Aqui, a temperatura nunca vai voltar Vamos lá Vamos começar a bombear essas águas aqui É demorável Talvez eu trabalhe aqui com três bombas Vou até remover isso aqui Ver se eles terminaram aqui o capacete Ah, ótimo Muito bom Vocês estão de parabéns Vamos ver como é que ficou aqui Ah, beleza Marcela arrancou ainda por cima do negócio aí, né? Bora, gente Olha, alerta vermelho para eles acordarem Toma Acordar rapidinho Vai embora É, tiro o alerta vermelho Eles voltam ao normal Vai, só me dá isso Zé com ela Certo? E agora a prioridade é Primeiro desse magma Desse magma Desse petróleo Né? E quando tiver espaço Aí sim vai puxar desses aqui, ó Certo? E essa bomba aqui vai continuar pressurizando aí Um eventual excedente Pode fechar aqui Agora vamos para a ponta de lá Aqui nós vamos trabalhar com três bombas também Eu quero remover agora o mais rápido possível Três bombas Vai energia, viu? Bombear Bombear água Vai bastante energia Bombear líquidos em geral Deixa eu ver aqui onde é que eu posso subir É, o ideal é que eu faça Vou balar por cima Aqui vai sair São muitas toneladas de água O ideal mesmo era eu armazenar essa água no lugar E depois mexer com ela, né? Eu traria ela para um outro lugar aqui Como eu já estou bombeando Esse sistema aqui Ele já está praticamente sobrecarregado Mentira, não está não Tem uma entrada para ele aqui Essa água aqui eu deveria estar usando Não, não dá mais Já está fria Não dá mais para plantar pimenta coquinho com essa água Temperatura aqui está legal Para plantar umas pimentas coquinho Desse lado de fora Bom, o trigo das neves já está rolando, ó Só falta pimenta coquinho Espera aí, gente Espera aí, espera aí, espera aí Tem que plantar aqui, ó Nenhuma entrega? Ah, já sei o que está acontecendo Eles não estão pegando a tarefa quando cai no chão Aqui é fácil, ó Subir 10 Coloca aqui Pronto Quando tiver Próxima semente Será que está 80? Bom, se eu sair daqui vai cair no chão Eu não vou ver Então quando acabar esse alerta amarelo aí Eu sei que eles plantaram Agora vamos lá Para onde que eu vou mandar essa água? Vou mandar para essa filtragem aqui, ó Não adianta eu colocar 3 bombas e 1 cano Demorar demais Se eu puxar com uma bomba só É, galera Não tem jeito Eu preciso mandar essa água para algum lugar E vai ter que ser aqui, ó Depois a gente vê o que faz com ela Colocar aqui o bloquinho aqui Para segurar a pressão Fechar aqui Hum, aqui vamos usar O gás Vamos usar o gás aqui Para segurar Para isolar aqui, ó Para usar o gás Eu tenho que usar a porta aqui Na cotilha manual O problema é que tem que ser 3 gases diferentes Então eu separo com portas Aqui Um aqui Um aqui Um aqui E um aqui Se eu fizer assim Onde é que eu vou colocar a bomba? Porque depois eu vou ter que bombear, né? Um aqui Um aqui Posso pôr a porta de lado Vou chamar um pouquinho para cá Aqui seriam mais 3 bombas Dessa forma Todas elas com energia E aí já vamos passar os canos já De um jeito que Esse pode ser em linha reta Este vem para cá E este vem para cá Que aí a gente depois Arruma um lugar para enfiar essa água Por enquanto a água não é problema Aqui E aqui Mas está tudo certo Está tudo certo Tem uma porta aqui, né? Para fechar logo É... Do jeito que eu fiz Como é que eu vou tirar a água de lá, né? Pera aí Deixa eu cancelar os canos Deixa eu primeiro colocar O cano da água que vai subir E depois eu coloco os de retirada Então esse primeiro cano Vai aqui Puxei até aqui à toa O segundo cano Vai aqui E o terceiro cano Vai aqui São canos temporários, né? Só para tirar essa água aqui de dentro Vai aqui Os porcento está aqui O crescimento 94% Vamos ver se vai funcionar Eu preciso de uma escada aqui E uma escada aqui Para construir esses canos Assim é melhor Aí agora sim Esse aqui vem para cá Este aqui Vem para cá E este aqui Vem Para cá Agora melhorou Ponte, ponte E ponte Agora estamos chegando lá Primeiro construam isso aqui E depois construam A parte de baixo Faltou eletricidade Para ligar essas bombas Que pode ser com o cabo Esse cabo aqui Ele liga o que? Ele está ligando as bombas Ele já está com muita demanda Já este aqui Vou usar o cabo de alta tensão Tem 37 toneladas de chumbo Depois eu vou desconstruir mesmo Depois eu vou desconstruir mesmo Liga aqui Colocar na mesma sub Aqui 8 Com isso Nós vamos começar a dar destino Para toda essa água Agora sim O mesmo petróleo que cai Está voltando De novo para o sistema Para ser reaquecido aqui Então está funcionando Perfeitamente Deixa eles construíram isso aqui Deixa eu deixar essas portas abertas Por enquanto E essas daqui tem que trancar Para aproveitar Antes que essa água toda Comece a evaporar Já está 99 Aqui no canto já está Já para evaporar Vamos ver se deu certo aqui 97% O Miss Quest voltou a sair bastante Então por isso que minhas calorias Voltaram a subir bastante também E aqui eles não vão conseguir chegar A escadinha aqui Senão eles não chegam Aqui eles alcançam tudo Também não Costou inacessível Aqui eles alcançam Aqui eles alcançam Aqui eles alcançam Como é que está a criação dos cascudos Já aumentou a quantidade Ah é Por isso que não pode deixar as portas abertas Vamos trocar as portas então Não Vamos trocar as portas Eles só entram aqui de vez em nunca Só para escovar É porta alto mesmo aqui Aqui e aqui Eles ficam saindo do viveiro Agora tem que trazer esse cabra Para dentro de novo Mais algum ficou para fora Não Vamos ver quantas ovas tem lá agora Nesse tempinho aí Já tem mais duas sendo incubadas ali O importante é que para cada cascudo É 100kg de De Aço garantido Não Cada dois cascudos Porque eles estão morrendo pequenos Mas tem a casca do ovo Eu não lembro quantas gramas Dá a casca do ovo Do cascudo Casca de ovo A cada 5kg Dá 5kg Vamos ver Alerta amarelo Que são das plantas né Aê Funcionou Claro que funcionou Só que desse lado aqui Eu ainda não colei A entrega de Deixa só sair mais um Falta muito Não Aí aqui eu já posso Mudar já as prioridades Desses aqui Normal Sai no próximo Solta só mais 6 Aí eu posso já voltar ao normal As prioridades E eu tenho que colocar ainda A parte aqui da entrega Do Pera aí Vamos voltar aqui Só para ver se eles terminaram Aqui está pronto Só trancar Então daqui a gente consegue Tirar 30kg de água A qualquer momento Tá Já está disponível aqui O encanamento Eu poderia deixar aberto o meio Na verdade né Por que que eu coloquei Portas no meio Eu só precisava das portas Em cima para separar As saídas Para não juntar Os gases na lateral Essas duas portas Do meio aqui Eu não preciso Viajando Não faz sentido Eu separar Os reservatórios Aumentar essa prioridade Aqui agora De construção E essas daqui Aí Desconstruir essas duas E já fica tudo certo A roupinha nova Pouca gente tem Essa roupinha aqui É cara essa aqui Eu dei sorte De ter encontrado Na Na impressora Essa porta foi do que De minério de ferro Ainda aumentou o nível Ainda Do filho da mãe Some daí Aí agora eu posso trancar Pronto Tá feito O reservatório Só deixar construir Que já tá tudo pronto Aí o cascudo Eu tava fazendo o cálculo Aqui né Cada dois cascudos Eu tenho 100kg de aço Porque aí eu tenho 10kg de cal O casco O casco grande Dá 10kg E o casco pequeno Dá 5kg É isso mesmo E pra fazer aço Eu preciso de 10kg Aí ó 10kg de cal Então beleza Só deixar atorando aí Que vai dar bom Como é que tá Minha produção de madeira Aqui esfriou Porque aqui tava bem quente né Esse ponto aqui Deixa eu dar uma olhada Como é que tá a temperatura Agora deve ter esfriado bastante Aqui é onde tava o vapor Tá pra quem não lembra Era onde tinha as turbinas E tava o vapor Ah esfriou já o suficiente Pra voltar aqui Arrancar tudo isso aqui Não para de subir Pluma squashing Eu preciso de uma O que tá acontecendo aqui Que eles não tão Deixa eu ver Não tá aqui dentro A comida tá aqui Tá de boa Estão comendo O que tá deixando eles bravos Nada Acabou de comer Satisfeito Confortável Tá configurado aqui Não entendi Por que baixou a quantidade Acho que tinha acabado Pro Miss Quest Tá Acho que foi isso O que tem na impressora O cascudinho Doze de pilotagem Ah anêmico Não Tá Me dá esse cascudo aí Vou ver para Tá entrando elemento errado Aqui da onde Tá fazendo vapor aqui Não era pra fazer né Pera aí O sinal daqui já não O que aconteceu Ah tem alguma coisa errada Aqui Essa ponte aqui Ô Marcelo Tá errado aqui Conectou Aí Agora sim Um quilo só pra passar Pô Senão vai quebrar Vai fazer vapor Não tem jeito Pronto Vamos ver se as bombas Estão prontas E já começaram a bombear Ah não alcançaram aqui Vou subir dez aqui Pra agilizar o processo Porque eu acho que o resto Tá tudo construído E aqui eles também não alcançaram Pronto resolvido São vários tipos de água Diferente né Eita Qual que é o risco Nenhum Porque eu tenho espaço Pra quatro líquidos Diferente aqui dentro Acredito que não vai ter problema Deixa eu pensar Não, não vai ter Não vai ter E também não vai deletar Eu acho Já já Nós vamos descobrir Tá, porque essa aqui Não tá puxando ainda Ah legal Por que será né Faltou aqui também O importante é que Tudo isso que a gente Tá fazendo Enquanto a gente Tá fazendo tudo isso aqui O ciclo do petróleo Tá acontecendo Isso é o que mais importa Pra mim Tá Enquanto a gente Tá fazendo tudo isso Esse cara aqui Tá trabalhando Olha lá Ele acabou de soltar Inclusive Temperatura média Ainda tá em 98.8 Lembrando que a gente Tem que chegar aqui A 250 Tá Essa temperatura aqui Tem que bater 250 Temperatura média Pra que o petróleo Já saia Refinado E aqui nós já podemos Abrir né Esse pedaço aqui Temperatura tá Beleza Tá funcionando Eita Tá trazendo tudo pra cá Esses bichos já estão apertados Não coloquei limite Aqui não De 8 Ah Peraí Aqui eu coloquei Só larva né Ou não Não Tem que fazer a retirada Automática daqui Dos ovos Ele tá contando Só 6 criaturas Mas não conta Tem que fazer a retirada É verdade Providenciar aqui agora Essa retirada Ixi Acabou meu aço Se eu colocar de ferro Vai até 125 Deixa eu produzir um pouco Mais de aço Reprodução deles Tá ruim Porque eles estão reclamando De temperatura corporal Eles ficam Na faixa confortável De 0 a 30 Mas o Critter Condor Não tá Só tá aumentando 2% Por ciclo Não tão sendo escovado Nossa Eles não tão sendo escovado Não Ah Aqui escovada Aí quando é escovada Ih Ainda tá ruim Porque a temperatura corporal Tá muito alta Eles estão em 39 graus De temperatura corporal É Antigamente não tinha isso 63 graus A temperatura aqui dentro Não sei que eu dei uma roubadinha Nesse néctar aqui Vamos tentar fazer uma graça Aqui Vou turbudar os canos radiadores Aqui O que acontece Se eu começar a trocar Um pouco de temperatura Aqui ó Certo mesmo Era eu passar esses canos Pra lá E aqui assim Fazer um giro aqui Fazer direito vai Vou ser preguiçoso Marcelo É Eu vou fazer o seguinte O cano ele vai vir Por aqui Bom depois a gente vai ter que trocar Vai ter mais viveiros aqui Ou não Acredito que por enquanto não Fazer o seguinte ó Cano radiador Não Na verdade eu nem preciso Colocar mais É só fazer isso aqui ó Vou meter o canão radiador aqui Ele vai dar a volta Em toda essa área aqui Ele vai retornar pra cá Só que o que vai Levar ele pra lá Vai ser esse Interrompedor aqui ó Assim Liga o bicho E aí como é que ele vai ser aberto Toda vez que a temperatura Dessa área de entrada aqui Estiver acima de 30 Puxa aqui E aqui Pera aí Pera aí Posso fazer isso? Posso Aqui eu posso Ah mas aqui eu tenho que fechar com uma ponte né Pera aí Deixa eu cortar aqui ó Se não depois vai ficar voltando Eu tenho que retornar aqui com uma ponte Poderia até voltar esse cano pra cá E dar a entrada do final dele lá Com uma outra ponte ó Porque eu acho que eles não vão conseguir construir Fim de rocha Rocha ígnea? Ô fio de uma égua Coloquei radiador pô Radiador Pode ser de ouro Não tem problema Tem a reta aqui Passa por aqui E volta por aqui Acho que eles conseguem construir aqui na diagonal E entra Aqui de volta Só que aqui com uma ponte Ele vai ficar verde toda vez que estiver acima de 30 graus Estão inventando Inventando moda Porque senão Vai demorar muito pra criar Pra produzir cal Ô mano Ninguém vai pegar esse bicho aqui não? O que tá acontecendo? Tem que dar uma sub 10 aqui Tem que dar um pito aqui no Gabriel Eu preciso de mais duplicantes agora Pras criaturas né Eu não tenho muitos duplicantes Responsáveis por criaturas Esse tá sendo o meu problema atual Então Agora que nós começamos já a produzir Uma quantidade Boa aí de De comida de novo Tá na hora de trazer mais duplicantes Lembrando que o objetivo dessa base aqui É no mínimo 100 duplicantes O sinal já tá verde Só não abriu ainda Porque não chegou o sinal aqui Vai começar esse resfriamento aqui dentro Pronto Aí vai começar a passar aqui Nectar extremamente frio Já deve tá trocando a temperatura boa lá É isso que eu quero Olha lá que beleza Legal que o O interrompedor fica trocando de temperatura Olha lá Por causa do gás que tá Trocando a temperatura Não é por causa do líquido Que tá passando dentro tá Ele não troca a temperatura Com o líquido que passa dentro Ele troca a temperatura Com o ambiente Então como o ambiente Às vezes fica frio Às vezes fica quente Ele fica trocando a temperatura O tempo inteiro Olha lá Vira um arco-íris E plantou tudo Prontinho Resolvido Agora vamos puxar a entrega Automática aqui De areia não De terra né Então é um pro lado E um pro outro aqui É aqui É isso? Espero que seja Esse aqui Um, dois, três Um Um, dois, três, quatro É isso mesmo Um aqui Esse aqui Entrega em todos Um, dois, três, quatro E aqui Só isso Só isso que faltava Pra ficar automática aqui Plumesquish Torando Agora tá torando Agora o bagulho ficou Verdadeiro mesmo Como é que tá essa retirada aqui? Nossa Peraí Esse etanol Não era pra tá entrando No sistema aqui? Ele tá né Que eu tenho muito etanol Muito etanol Como é que tá aqui embaixo? Mano Eu tô com muito etanol Peraí Deixa eu até conferir Sim Estou com muito etanol E aqui vai aos poucos Vai ficar tudo congelado né Por causa do giro Que eu tô dando no etanol Antes de mandar lá pra baixo Caramba Eu tô impressionado Com a quantidade de etanol Que eu consegui produzir Em tão pouco tempo Escolher modelo É muito ruim isso aqui né Vou pegar a cutia Um suplicantezinho melhor aí Pra nós Vamos mover essa cutia Lá pra cima Junto com as demais Aqui ó Eu ainda preciso voltar A produzir Petróleo Aqui eu já voltei Aqui ó Isso aqui que eu queria Aquela hora Agora tá certo Tá vendo? Deixa passar um quilo de água Deixa passar Passar um quilo de água Quando ele encher Quando ele atingir A sobrepressão dele A água passa direto E cai aqui dentro do vapor Que é uma água Que voltaria pro vapor De qualquer maneira né Que é essa mesma água aqui ó Esse é o macete Cadê o outro? Eu não tinha três desse lado aqui O outro aqui ó Ele deveria estar usando O mesmo sistema Eu posso até aumentar Pra dois quilos Mas eu acho que vai dar ruim Porque o cano Já tá a 121 graus Aí a água vai trocar A temperatura muito rápido Talvez Vamos ver como é que ele se comporta A dois quilos Vamos ver Só pra ver se Se daria também Alguém vem trocar aqui Eu quero ver a dois quilos Se vai passar diretão Alguém trocou já Agora tá passando Dois quilos de água Tá chegando aqui embaixo A Tá chegando A 95 ainda Então tá tranquilo Aí eu vou fazer isso aqui Agora então Aproveitar essa água Ela vai descer aqui E vai fazer a mesma coisa Que eu fiz ali Só que Passando direto E pingando aqui ó Saída de líquidos Aqui E aqui Dessa forma Eu volto A produzir 6 quilos de petróleo Enquanto estiver ligado Muito bom E aí falta o outro lado Lá ainda Só que essa daqui Eu vou fazer Por enquanto Eu não tô precisando De petróleo De aumentar a quantidade De petróleo Então tá tranquilo Plantas morreram Plumesquish Temperatura Hum Será que não tá dando tempo De baixar a temperatura Peraí Vamos ver o que aconteceu aqui Ai caramba Eu coloquei Pra dar o giro aqui Quando ficasse acima De 30 graus Tá mas já voltou Ao normal Já estabilizou Ó a temperatura Aqui agora Ó 22 18 Então é esse cara aqui Ele tá ligando E desligando Aí toda hora Ele tirou uma bolinha Do sistema Tá mas é só Pra manter Tá vendo Essa bolha Ela passa aqui Reestabilizando o sistema Só que isso Causou um aumento Rápido da temperatura Do néctar Que subia E fez com que a temperatura Daqui subisse outra vez Porque tá trocando Temperatura com o etanol Né E aí aqueceu aqui Outra vez Mas já vai baixar de novo Já vai baixar de novo Ó Tá passando aqui A menos Ele tá entrando aqui A menos 45 E tá saindo Na outra ponta A menos 16 Não é isso Que tá fazendo Não é isso Que tá causando É a água quente É a água quente Ou é a terra Olha lá Nisso A terra não veio pra cá Não sabe porquê É sério isso Ele não tinha que dividir Pros dois lados Ele tá me obrigando A pôr uma ponte aqui Pra dividir E sabe o que é pior de tudo Pior de tudo É que deveria ser ao contrário Tá Deveria estar passando Primeiro a água Na plantação De pluma squash E depois Indo pro trigo Porque o trigo Acima de 5 graus Ele já Já tá Abaixo de 5 graus Na verdade Ele já Eu vou inverter Vamos inverter o encanamento Para inverter Eu teria que inverter Todas as pontes Será que estabiliza de novo? Acho que sim Porque aqui Tá menos 16 Agora Menos 18 É Pode ser que essa Desestabilizada Deu realmente Porque eu passei A água por aqui E aqui tava bem quente Tava 63 graus Vamos deixar um tempinho Pra ver como é que Se comporta aqui O pluma squash As bombas aqui Já tão puxando Deixa eu ver se aconteceu Alguma coisa de errado Aqui Aconteceu Aqui ficou cloro Aqui ficou cloro E aqui fez uma bolha De outro líquido Droga Deveria ter filtrado E vai acontecer de novo Ali Vamos tentar Bombear o excedente Vamos colocar ele por aqui Vem linha reta Por aqui Ele teria que entrar Nesse cano aqui 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 E aqui 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 E aqui A gente vai começar A dar um destino Pra essa água Bom com isso Eu consigo trazer a água Pra cá Certo A água vai entrar aqui No loop aqui De verificação Né E vai subir E vai pra filtragem Aqui tá certo Aqui deu ruim Porque eu tô misturando Isso vai ser um problema Eu só não entendi Por que que ele fez Dois blocos De água salgada Aqui Era pra ele ter apertado Essa água salgada Num bloco só E ficou dióxido de carbono Aqui Não faz sentido nenhum Ter ficado uma bolha De dióxido de carbono Aqui E essa água Tá aqui Ele não vai deletar Isso aqui Mas era pra essa bolha De dióxido de carbono Por exemplo Ter vindo pra cá E não aqui Vou deixar rolar Vamos ver se vai Se parar o máximo O máximo que vai acontecer Vai ser entupir Tá Eita Mas aqui Se continuar subindo A pressão Pode quebrar pra cima Aqui né Não O máximo que vai acontecer Aqui vai ser entupir Pode deixar assim Como é que tá O lado de cá A retirada da água Essa bomba tá ligada Aqui 24 horas Isso aqui tá ligada 24 barra 7 Isso aqui não para Vamos retirar aqui agora Esses ovos aqui Antes que eu esqueça né Porque daqui a pouco Vai parar esse viver aqui Ah eu tava esperando o aço É verdade Eu parei aqui Porque não tinha aço Um aqui Um aqui E um aqui Tá aqui eu não preciso Colocar nada Pra alimentar né Que eles comem Dióxido de carbono Só preciso energizar Essa bagaça Pode ser qualquer material Conecta aqui E Transporte Um transportador Pra vocês dois E um transportador Pra você Tudo isso Pode ser colocado aqui Por enquanto Não tem problema Esse cara aqui em cima não Eles viram carne né Hum É eu faço mais um Transportador aqui em cima E deixo eles todos Presos num lugar só Aqui ó O bicho do óleo Vira carne Mas por enquanto Eu só preciso tirar Daqui de dentro O que tem a mais né Tudo bem Eles vão é comer Tudo esse dióxido de carbono Aqui já já Esses bichos comem Acho que é 30 quilos Por ciclo não é Metade do que um duplicante Come se eu não me engano 20 quilos por ciclo Não era 30 Ou é a larva pura Que é 30 Fala nesse Minha larva pura Morreram né Morreram de calor Provavelmente Ah eu trouxe pra cá Pra transformar Não foi Elas morreram aqui Acho que foi isso Aí aqui Eu vou colocar pra Tudo Vou levar tudo lá pra cima Aqui eu ponho mais um desses Só pra carregar O ovinho ali ó Automático Basicamente é isso aqui Por enquanto Viveiro tá cheio Tem 8 de 8 Ah então tá bom Tá dizendo que tá lotado Não tá com o tamanho máximo Esse viveiro? Acho que não né Está com Sim 96 Ué Esse bicho aqui Agora ele consome mais blocos? Alguma coisa errada aqui Mano Alguma coisa errada aqui Não era pra esse bicho estar apertado não Não era pra estar lotado Isso aqui não Deixa eu matar Essa daqui Que eu acho que é essas daqui Que tá zoando o barraco Matar essa danada Toma Receba Agora sim Tinha uma mais aqui Tava contando Só pelas que eu filtrei né É por isso que tem a 9 Pronto Já ficou a carne aqui disponível Essas carnes aqui Elas podem entrar lá no No sistema lá de comida né Mas por enquanto não tem muito problema não Por enquanto não vai atrapalhar a gente não Beleza Temos uma retirada de petróleo garantida aqui Tudo certinho E tá ok A água aqui O que que deu? Por enquanto continua bombeando E aí essa água Ela tá vindo pra cá Pra cá E tá entrando no sistema aqui de filtragem E ela já tá chegando lá 96 graus Passa por aqui E entra aqui ó Junto com essa outra água aqui Que já tá vindo gelada Que resfria o sistema de oxigênio E aí mistura tudo aqui E aí fica Aparentemente tá indo bem Aparentemente tá ok Só preciso providenciar uma plantaçãozinha de pimenta coquinho Temperatura aqui tá legal pra plantar pimenta coquinho 53 graus Tá Temperatura amena Estourar essa bolha de oxigênio pro lado de cá E a gente ganha acesso a essa área aqui ó Os duplicantes vão ficar um pouco estressados Mas vai durar pouco Vamos abrir isso aqui logo então Desconstruir E abre isso aqui logo Disponibiliza pra gente essa área aqui Pronto Vai estourar o símpano Cada um com seus problemas Nem vai fazer cosque essa quantidade de oxigênio aqui Vai dar uma subidinha na pressão Mas Quase nada Deixa eu ver agora como é que estão aqui os cascudos Agora tá lotado Eu trouxe uma mais pra cá É Oito criaturas Aqui eu não configurei Eu só não coloquei os cascudos né Alguém deve tá vindo fazer a retirada automática Tá mesmo Gabriel Aqui em cima tá ok Não ainda tá dando temperatura corporal alta ainda Demora um pouco pra estabilizar né Porque tá passando em volta Então essa temperatura tá irradiando pros dois lados Pode ser isso também Vamos ver como é que tá aqui É porque tá mantendo aqui 28 Mas aqui ainda tá 37 Vamos colocar 20 aqui então Acima de 20 Aí ó Aí a Plumas Quest não voltou Não voltou Vou ter que inverter todas as pontes E passar primeiro o frio Por aqui ó Vou arrancar todas as pontes e inverter Desmonta 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 Aqui tá certo Vem por aqui Vem por aqui Desmonta aqui Desmonta aqui E aqui também né Desmonta 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 E desmonta A gente tem que inverter agora Na verdade acho que aqui eu não preciso desmontar Aqui eu não preciso desmontar Aqui é só fazer uma gambiarra aqui ó Só fazer isso aqui ó Lugo daqui pra cá Ah peraí Calma Corta aqui Assim Aí essa ponte agora é a que sobe Inversão Inversão Tudo escapes Ó Certo Então agora Sobe por aqui Nossa Entrou uma O que que aconteceu aqui Como é que entrou esse etanol aqui Lugou aqui Não sei como É Vem pra cá e volta pra cá E desconecta aqui Que esse etanol aqui Não tem nada a ver com essa brincadeira aqui Mas já que ele entrou Agora vai ficar aí tá E aqui é a mesma coisa ó Vem pra cá e volta pra cá Aí o cano vai vir pra cá Vai subir Vai descer aqui de volta E aí ele vai retornar por aqui Assim E assim ó Aí eu desconecto aqui ó Assim Aqui nós vamos ter que trocar esse sistema Certo? Agora É o contrário agora né A ponte vem aqui ó Na verdade esse cara vem aqui Pode ser aqui ó Certo? Eu invertei aqui né E a água voltaria pra cá Cancela aqui ó Cancela meu filho Aqui corta aqui Agora Certo? O que que vai acontecer? A água tá subindo por aqui A menos 35 E vai começar resfriando aqui embaixo ó O que sobrar de temperatura Vem pro trigo das negras Já voltou até a crescer ó Já voltou até a crescer A pluma squash ó É só um pequeno ajuste E tudo dá certo Só preciso mudar agora essa área aqui Eu tenho que colocar esse cano Pra vir pra cima Aqui E o retorno dele Agora É aqui Na verdade é esse aqui ó Aqui Aqui pode ser adiabático Ele entra aqui ó Com prioridade e retorno Será que eu preciso mudar o Acho que eu preciso mudar agora o O sensor né Tem que passar ele lá pra cima agora Vou fechar aqui por enquanto Vamos ver Porque quando aqui embaixo chegar a 20 graus Lá em cima vai tá menos alguma coisa né Beleza ó Vai retornar toda a água errada aqui Hum é verdade A água do resfriamento tem que ser essa aqui ó Tava certo o que eu fiz É aqui gente ó Tava certo Tava certo Tava certo Canca isso aqui fora Isso Aqui a gente pode trabalhar com canos Adiabáticos Até aqui Isso aqui não existe mais E nós colocamos o sensor aqui mesmo Aqui E esse aqui vem pra cá Senão fica um loop infinito ali né Da água A água nunca retorna lá pra cima Pronto é isso Agora sim Só esperar estabilizar de novo a temperatura aqui Que eu fiz uma cagadinha né Tava puxando a água no loop aqui Mas agora ela já vai voltar de novo aqui pra cima geladinha Deveria pelo menos né Tá saindo Ah aqui Menos 47 Voltou ao normal É isso Finalizar o episódio por aqui A gente se vê no próximo episódio Valeu Falou Tava 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri